A foto do Giovanni comendo uma pratada de macarrão com carne no refeitório da escola aqueceu o coração da mamãe, a Fernanda. Ele estava se alimentando bem na escola, eu estava feliz, estava comendo salada, coisa saudável. E a pandemia veio, ele regrediu em casa, ele ficou com outras pessoas, não queria comer, só tomar leite. Quem fez o registro foi a professora Larissa, ela também ficou super orgulhosa. Meu olho encheu de lágrimas, elogiei ele muito, ele ficou também muito feliz.